Música Ei, você sabia que o Rivelino já jogou no Vila Nova? É isso mesmo, Roberto Rivelino, campeão mundial, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, entrou nos gramados de estádio Serra Dourada ainda no ano de 1981, vestindo a camisa do Tigrão. Era uma partida amistosa contra o Atlético Mineiro e o Colorado venceu por 2 a 0. Por onde será que anda o técnico Givanildo Oliveira? O treinador pernambucano chegou à Vila ano passado para comandar o time do Brasileirão. Com ele, o Colorado nunca esteve tão perto de conquistar o acesso à Série A. Foi uma boa campanha e Givanildo somou mais vitórias que derrotas. No Brasileirão foram 38 jogos, sendo 17 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Hoje o treinador está em Minas Gerais, treinando a América Mineiro, que inclusive já conseguiu acesso à Série B do ano que vem. Que o Vila já foi 15 vezes campeão goiano, todo mundo já sabe. Agora você faz ideia de quantas vezes o Tigrão já subiu no pódio por ter o artilheiro da competição? Vila Nova e seu arquirrival Goiás empatam em números de artilheiros na história do Goianão. Ao todo, cada equipe soma 15 goleadores. Mas o maior artilheiro de todos os tempos do Colorado foi o Bé. Em 1993, o craque marcou nada menos que 29 gols no Campeonato Estadual. E o Vando? Você se lembra dele? Por onde será que ele anda? Natural de Tucuruí, Pará, Vando da Costa Silva tem 29 anos. Atacante veloz e habilidoso chegou ao Vila em 2001, onde conseguiu seu primeiro título, o de campeão goiano. Atuou nas equipes do Goiás, Cruzeiro e Botafogo. É, o baixinho parecia dar sorte ao Colorado. Em 2005, Vando voltou. E com ele, mais um título. O Vila sagrou-se campeão goiano 2005. O atacante também vestia camisa colorada quando o Tigre conseguiu, em 2007, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, Vando defende a equipe do Paraná. É isso aí, pessoal. Fiquem atentos à nossa programação. Aqui você vai descobrir todas as curiosidades que envolvem o nosso Tigrão. Até a próxima!